Hoje você vai conhecer um compositor de grandes sucessos sertanejos que agora também vai ser cantor. Antes de mostrar quem é, eu quero que você se lembre aí de uma das canções. Foi ele que escreveu esse sucesso. E o dono dessa letra, quem é? Está aqui ao nosso lado, o gaúcho Rafael Quadros. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Gideon. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui no Jornal do Meio Dia aqui com vocês. Mostrar um pouquinho do nosso trabalho, hein, né? Pois e aí, essa música da Mayara Imaraes está sucesso no Brasil inteiro, hein? Graças a Deus, cara. Sorte que você beija bem é o nome, hein? É, sorte que beija bem é o nome da música aí, cara. Está rodando bastante o Brasil inteiro aí. Está estourado, graças a Deus aí, cara. A melhor maneira de te apresentar, acho que é mesmo mostrar um pouquinho do que você já compôs, né, Rafael? Bora. Não falta letra sua aí no repertório dos artistas. Tem bastante, viu? Tem bastante. Vamos mostrar, por exemplo, Coração Selado? Coração Selado foi a primeira música, né, que eu fiz sertanejo. Quem cantou? Marques Bellucci. Vou cantar um pedacinho dela pra vocês aqui, ó. Se todo coração pudesse ser trocado, eu trocaria uma vez por ter me abandonado. Mas se estivesse aqui, eu seria feliz. Então pra sempre bateria lado a lado, o coração selado. Essa é com Marques Bellucci, né? Marques Bellucci. Vamos ver então como é que ficou. Rafael, e por que essa virada, deixar de ser só compositor pra fazer o mesmo caminho que a Marília Mendonça fez, por exemplo, pra se tornar aí uma grande artista? É, na verdade, a paixão por compor, ela veio desde os 14 anos, né? Eu sempre gostei de cantar por influência da minha família, do meu avô, ele que me ensinou a tocar. E aí eu tive a paixão de compor com 14 pra 15 anos. E desde lá eu nunca mais parei, né? Mas compor sertanejo mesmo é desde os 21, então... Deixa eu mostrar o seu primeiro filho que tá aqui, ó. Isso, cara. É esse DVD aqui, é o começo do sonho, não é isso? É o começo do sonho, tá? Que você vai apresentar hoje lá na Santa Fé, não é isso? Isso aí, a gente vai fazer o lançamento desse DVD que você falou, é o primeiro filho, né? E vamos fazer na Santa Fé, né? É hoje, né? É hoje, o lançamento tá todo mundo convidado. Lá vai ter muito contatinho? Vai ter bastante, né, cara? Vai ter bastante contatinho, né, cara? É a música de trabalho? É a música de trabalho, contatinho, cara. Canta pra gente, então. Vamos cantar aqui pra vocês. Não falo de sentimento à toa nunca Fui carinhoso assim com outra pessoa Então quando ouve da minha boca acreditar Eu te amo, não duvida Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo Mas quem me conhece sabe que eu tô mudando A maior prova de amor A maior prova de amor, tô te mostrando É tá com você aqui do lado Apagando o contatinho Por conta pra gente, por conta a ti E aí, será que agora acredita em mim? Falar que te amo não convence é muito fácil Prova de amor é ter que apagar os contatos Conta a ti Por conta a ti E aí, será que agora acredita em mim? Falar que te amo não convence é muito fácil Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos Deixa eu só relembrar aqui Olha só Ele já compôs pro João Lucas e Marcelo Vucu Vucu, não é isso? Vucu Vucu Teve trabalho com o Gustavo Lima Mundo dos Sonhos, não é isso? Mundo dos Sonhos, com o Johnny Raoni E Israel Rodolfo? Israel Rodolfo gravaram com o Diogo Deluca, né? Assim é bem melhor Assim é bem melhor E tem também o Edson Hudson? Edson Hudson, cara Uma música inédita Parceria que eu tenho de composição com os meus amigos da Single, né? Os meus parceiros que são da Sorte com Beija Bem A gente fez junto a música chamada Não Deixo Não Que tá no DVD que vai ser lançado em agosto, né? Isso, vai ser lançado em agosto Olha só que maravilha, né? Foi gravado aqui, né? Foi gravado aqui Dá pra ter um gostinho do que tá por bem? Vamos, vamos cantar um pedacinho aqui Deixa de ser pião pra ouvir modão Meu violão não deixo não Não deixo não Deixa de usar gel Usar chapéu Meu violão não deixo não Não deixo não Não deixo não Vamos fazer o seguinte? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pro intervalo Mas você vai cantando essa música Que tem mais de 98 milhões de acessos no YouTube Que é o sucesso da Mayara e Maraíza Mayara e Maraíza Obrigado, viu? Bom show lá hoje Eu que agradeço vocês Santa fé, né? Santa fé Todo mundo convidado a fazer a festa comigo Aqui a gente faz propaganda de graça, viu? Top demais Aí sim, gostei Então até a próxima, Rafael Obrigado, Vílio Parabéns Um abraço Um abraço, valeu Um abraço, beijo Vamos lá, vamos cantando Sabe o que você tem? Tem sorte que cerveja vem Você é corda bamba que eu aprendi a andar Não sabe o que você tem Tem sorte que cerveja vem Só me deixa rir porque Sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem Sabe o que você tem Tem sorte que cerveja vem